É agora a DDD Fui a pouco tempo atrás Encontrei aquela que hoje me faz Ser feliz quando quero Sê-lo quando me espero Hoje sei o que é ser amado Hoje realmente sei quem é que era ao meu lado Nem sequer dúvidas tenho Ter falta de dinheiro não é ter falta de empenho E eu vou conseguir Vou querer crer em ti Pois tu és quem eu quero para mim Não te vou Deixar fugir Será que também a queres assim? Não, 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 não quero pensar Não há razão para te largar Tenho cem anos para viver Mas mais dez mil para te amar Vou ter aquilo para te ver Basta acreditar Basta te ver por um segundo que passo a ser outro Não digas o meu mundo Pois isso é muito pouco E eu fico louco, rouco, de tanto gritar A tua ausência, insolvência, não faço a chorar Varsas, não vais encarar, disfarças o teu olhar Quando te digo amor, consigo-te dar carinho sem te tocar Não te quero trocar, por nada que me apareça Eu só te quero encantar, não saias da minha cabeça Não, não, não quero pensar, não há razão para te largar Tengo 100 anos para viver, mas mais 10 mil para te amar E eu fico para te ver, basta acreditar Eu quero acreditar em nós Acreditar que vai ser possível Contigo estar a sorte Sinto mais temor invencível Não sou um homem de sorte Mas de uma coisa tenho certeza O amor do homem em torno ao mais forte Nunca foi uma fraqueza Não, não, não quero pensar Não há razão para te largar Tenho 100 anos para viver, mas mais 10 mil para te amar Não, 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 não quer pensar Não há razão para te largar Tengo 100 anos para viver, mas mais 10 mil para te amar Vou crer, 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 crer Vim para te ver, basta acreditar Oh, 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 o nosso amor Oh, 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 este é o nosso amor